Galera, estamos começando um novo dia bem aqui do alto aqui, ó. Olha os dois barras pesadas do Jojo. Olha o like do Jojo. Aí, Rodolfo. E aí, joia, deixa o like aí. Viu, galera? Os caras é brutos, tá? A gente está começando um novo dia aí, cortando o barranco. Olha que tupete nós vamos cortar aqui hoje, tá? Deu bem a visualizada desse negócio aqui, tá? Bem perigoso. O trem vai descer mesmo, hein? Olha os dois brutos aí, ó. Esse é o nosso dia a dia. Vale do Aço hoje, está amanhecendo, ó. Céuzinho azulinho, azulinho. Está bem no alto da montanha aqui. É isso aí, galera. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus o abençoe. Se você não é inscrito, inscreva-se. E dedico este vídeo a todos os construtores aqui do Vale do Aço. Tchau. Tchau.